Vamos falar da nova perfumaria, novas casas de fragrâncias que vêm surgindo com depoimentos de especialistas, donos de marcas e influenciadores digitais. De emoção, de sentimento, de histórias, isso me deixou muito inspirada. Ou de achar que o perfume francês vai ser sempre melhor, o perfume americano vai ser sempre melhor. Quem disse? Como é que eu vejo essas categorias? Como é que eu as classifico? Porque aí depende muito da visão de cada pessoa. No momento da perfumaria, ela fica muito repetitiva, os perfumes são cópias de sucessos. Um perfume faz sucesso, então as outras casas acabam copiando a ideia. E a gente tem um público brasileiro que gosta muito de perfumaria, quer conhecer mais perfumes, mas ele procura fragrâncias que agradem com facilidade. E é claro que em algum momento da sua vida você imagina criando algo para você até, ou algo que você queira trazer diferente para o público, né? O que é perfume indie? O que é perfume de nicho? O que é perfume exclusivo? Então você não pode perder, vem comigo!